Parece chiclete ou slime, mas na verdade é tinta a óleo. Estamos na fábrica Old Holland, a cerca de 60 quilômetros de Amsterdã. A partir de receitas antigas e de um extenso arquivo de pigmentos, daqui saem as tintas usadas por artistas e restauradores de mais de 50 países. Olá, me chamo Paul Baalek, sou artista e me interesso particularmente pela história dos pigmentos. Vocês estão aqui na fábrica, então vamos dar uma volta. Diversos pigmentos são extraídos de minerais. O azul ultramarino, por exemplo, é extraído da rocha Lápis Lazuli e é a cor mais cara do mundo. Esta é uma pedra malakita. Rembrandt usava o pigmento dela para pintar verduras e legumes. Era assim, um punhado do pigmento, um tanto de óleo que variava conforme o pigmento, então tudo misturado com uma espátula. Depois era preciso triturar tudo para garantir que todas as partículas do pigmento se misturassem com o óleo de linhaça. Eles faziam esse movimento de oito. Assim era feita a tinta óleo na época de Rembrandt. Depois de preparada, era preciso armazenar a tinta em algum lugar. Eles a colocavam em uma bexiga de porco ressecada, amarravam bem firme com um cordão e colocavam um prego bem pequeno do outro lado da bexiga. Quando queriam usar a tinta, tiravam o prego e espremiam para a tinta sair. Vou contar a vocês a história de alguns pigmentos. Esse é o amarelo indiano, uma cor transparente muito agradável. Foi feita na Índia. As vacas eram alimentadas com folhas de manga, muitas folhas de manga. E em algum momento elas tinham que urinar, claro. Então, a palha sobre a qual as vacas urinavam era amassada e levada para secar. Ainda dá para sentir o odor da urina das vacas. Aqui temos o preto marfim, feito de dente de elefante. O dente é queimado, por isso fica preto. Hoje em dia não se faz mais isso, claro. O que usamos atualmente é o chamado bone black, feito de ossos de animais provenientes de matadouros. A última história que vou contar é sobre o pigmento chamado lead white, branco de chumbo. Você pega uma placa de chumbo, enrola, coloca vinagre no fundo, aí coloca todos os potes nas prateleiras e cobre tudo com excremento de cavalo. O chumbo reage e vira o pigmento branco de chumbo. Hoje em dia, a produção de tinta a óleo é realizada com tecnologia moderna, mas as receitas seculares e o fascínio continuam os mesmos. Quando vejo a tinta saindo da máquina quase pronta para usar, sinto uma grande necessidade de pintar. A necessidade, eu sinto, é pintar.